Música Pai nosso que está no céu santificado, seja o de Vossa Mãe, analisa Vossa Reino e a feita Vossa Vontade, assim na terra como no céu. O nosso é o de fara-dia do mundo da hoje, perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Amém, desde o Senhor, que a indicação, que vale o Senhor e todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, por vosso, que indique os dois, como traz-me a vida, e que é o Cristo, o Vossa Mãe, que é o Deus, Santa Maria, Mãe de Deus. Vagais por nós, até os pecadores, agora em nossa morte. Amém. Que jovem e Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Fui concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilato, o Cristo que traga, morto e se afetado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, a subir o céu, está sentado à direita de Deus Pai, de Deus Todo-Poderoso, onde há de vir, a julgar, vive e os mortos. Tenho o Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na lição dos pecados, na sujeição da carne, na vida eterna. Amém. Meu bom Jesus, peruai-me, livra-me do fogo do inferno, levando as almas todas para o céu, socorreis principalmente aquelas que mais precisarem. Que essas preces, em nome de Deus Todo-Poderoso, é oferecido a atenção do anjo de guarda, do anjo guardião de cada irmão, de cada irmã, é oferecido a todos aqueles que necessitam de umas preces. Vamos cantar, vamos pedir preces. E os pássaros também cantam, os pássaros também clamam, os pássaros também, eles invocam. Então, é nessa hora, que em nome de Deus, que em nome da falange, que em nome do Espírito Santo, de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que Deus vai ensuar, que Deus vai te libertar, Deus vai te fortalecer, Deus vai lhe ajudar. É nesse momento, Deus clama, Deus clama, Deus pede para que nós, na verdade ande, animado, que nós se animem, que nós cantem, que nós põem nossos joelhos no chão, que nós clamem a nosso Pai, Oxalá, para que nosso Pai, Oxalá, ele possa nos consagrar. Ora a cama com os pássaros, ora a cama, invoca com os pássaros, invoca a cama, não cansa-se de chamar, de orar e de pedir, que essas preces, intenção do teu anjo, de guarda, a intenção do teu anjo, de guardião, intenção da tua casa, a intenção do teu trabalho, intenção da tua família, canta e crama com os pássaros, crama e canta, em nome de Deus, Deus invoca com os pássaros, que assim seja, para o Senhor nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para o Senhor nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, quem pode mais de Deus, quem pode mais de Deus, que Deus é a honra, que Deus é a glória, que Deus é a força.